A particularidade do nosso grupo é que a gente trabalha a partir da Universidade de Brasília. Então, sendo a partir da Universidade de Brasília, a gente tem certas facilidades de financiamento que muitos coletivos não têm. Você vê muitos coletivos que começam e terminam por falta de financiamento, de apoio. E aí entra também essa questão da política cultural para a arte contemporânea. Muito recentemente houve na Funarte um edital que incluía a palavra performance. Muito recentemente houve outro edital que incluía a palavra intervenção urbana. Então, aos poucos, a arte contemporânea está conseguindo entrar nas instituições no sentido de elas perceberem que a performance é uma linguagem artística. Uma outra coisa também que é bem recente, a ideia da curadoria como produção artística. Também é um item novo que tem aparecido nos editais, que é super importante. E hoje em dia tem uma explosão de grupos. Eu acho que isso é bem importante porque é como se os artistas reconhecessem a potência de você ser mais de um, de você ser grupo, de estar no apoio. Existe um problema que eu considero sério. Essa política atual de editais, onde há uma grande confusão entre um edital para arte, um edital para cultura e um edital para atividades sócio-educativas. Então, por exemplo, o edital vem vinculado à necessidade de você fazer uma parte de formação. E aí você se pergunta, isso aqui é uma secretaria de cultura ou os artistas, para atender os editais, para conseguir seus financiamentos, vão começar a fazer a parte do governo que diz respeito à educação, ao sócio e ao econômico, que não tem nada a ver com arte nem com cultura. Então, uma certa confusão, entendeu? Tem um edital agora aberto, é assim, para você fazer um livro, é 25 mil reais. Só para imprimir o livro é 25 mil reais. Os artistas não ganham nada nesse caso. E o edital para formação, 50 mil reais. Quer dizer, você está pagando o pessoal da arte e da cultura para dar aula. Quer dizer, você dar aula não é fazer arte, é diferente. Pode até fazer um workshop paralelo, que é importante, a formação, tudo bem. Mas você é um edital de cultura ou é um edital de sócio-formação, uma educação? Existe uma certa confusão aí, né? Acho que arte é arte, não é uma aula diferente. Quando eu dou aula, eu dou aula, eu sou professora. Quando faço arte, eu faço arte. Dois coisas diferentes. Formo os meninos que trabalham no meu grupo, são da graduação, entram no grupo com 20 anos, saem com 40. Beleza, eles saem formados. Agora, me obrigar a produção artística a ser vinculada a uma responsabilidade sócio-educativa, econômica, que é parte do governo, do Ministério da Educação ou de outros parâmetros, é complexo. Recentemente foram feitos estudos que evidenciam, por exemplo, que a economia de Nova York é gerada 70%, não me lembro o número, exato, pela cultura. Os turistas vão lá e gastam dinheiro em museu, em teatro, em cinema, muito mais do que... E também compram roupa, óbvio, etc., etc., mas houve essa descoberta de que é possível gerar dinheiro para a cidade através da cultura. Então, eu acredito que haja esse movimento de valorização da cultura no sentido, digamos assim, da economia. Não sei se ela é criativa ou não, mas, enfim. Então, eu acredito que deva haver um movimento no sentido da valorização da arte e da cultura, né? A arte brasileira, hoje em dia, a arte contemporânea brasileira, está bombando aí nas feiras internacionais. O pessoal está vendendo mesmo, o pessoal jovem está vendendo mesmo nas feiras. E criou-se a Feira de São Paulo, a Feira do Rio de Janeiro, esse ano teve a primeira tentativa de feira em Brasília. no sentido de movimentar mais a cultura e pensar a cultura como um movimentador de dinheiro. E não assim, ah, não, a cultura é legal para se divertir. Não é isso, é um gerador de dinheiro. Tem muita gente comprando quadro para investir porque não tem mais onde pôr o dinheiro. Quer dizer, tem um movimento, eu acho, no sentido da valorização da arte contemporânea e da cultura em geral.